E aí meninas e meninos do meu canal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo The Ark Sovavo Evolved E no vídeo de hoje galerinha, eu vim com esse alossauro aqui, esse filhotinho aqui galerinha E esse carnotauro, esse tarrapitor e esse giganotossauro cara, é isso mesmo Esses daqui estão tudo perdidos e eu encontrei eles e eu e o meu filhotinho aqui ó, é isso aqui É isso aí, vem cá filhotão, é isso aí, nós vamos tomar conta desse carnotauro e desse utarrapitor E aquele giganotossauro ali também galerinha, é isso aqui ó, e de adulto aqui só tem eu cara Esses outros aí, os outros aqui é tudo filhote cara, e eles vão ter que vir comigo, eu vou ter que proteger o íris cara É isso aí, porque eles são todos filhotinho cara, eles ainda não são adultos, cadê eles? Venha, venha, opa, é isso aí, pode vir, pode vir que eu vou cuidar de todos vocês cara Inclusive o meu filhotinho também tá aqui no meio cara, deles aqui ó, ele aqui, é isso aí Vamos lá filhotinho, vamos sair aqui, vamos proteger esse, esse carnotauro, esse tarrapito e aquele giganotossauro que tá vindo lá atrás É isso aí, vamos lá, vamos sair pra procurar comida aqui pra eles aqui, meu filhotão, é isso aí Vamos sair pra procurar comida pra eles aqui, opa, e aqui vai ter vários bichos aqui cara, vamos atacar eles Vamos atacar esses bichos aqui, opa, vamos atacar eles, vai ter comida aqui pra todo mundo Vai ter comida aqui pra todo mundo, opa, eu sou o líder aqui do bando, é isso mesmo galera Cadê ele, cadê ele, opa, eles já estavam comendo já cara Tem comida pra vocês aí galerinha, é isso aí, opa, o giganotossauro tá vindo lá atrás cara, vamos esperar ele Ele é filhote, porque posso ser que algum predador maior do que ele queira atacar ele E tem que ter alguém protegendo ele cara, é isso aí A galerinha aqui já fez a merendinha deles hein cara, eu consegui derrotar alguns pequenos predadores aqui E logo logo eles já vieram comer cara, é isso aí, pode ver assim Eu sou o líder deles aqui, então é eu que tenho que tomar conta de todos eles aqui cara Aqui ó, tá faltando aqui o tarrapito, cadê ele? Cadê o tarrapito? Tá faltando ele aqui cara, ah não, ele tá aqui porque ele é bem pequenininho cara Ele tá no meio do carnotauro aqui e do meu filhotinho aqui do halossauro E aquele giganotossauro tá caçando quem ali cara, ele tem que vir pra cá pro meio da gente Vamos lá, vamos sair pra procurar mais comida aqui pra vocês galera, é isso aí, vamos lá Eu tenho que cuidar de vocês, opa, tem um triceratops aqui cara Eu vou ver se consigo derrotar ele pra você comer a carcaça dele aqui Opa, consegui, opa, o carnotauro já é o mais esperto, já vem aqui comer eles cara É isso aí, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos procurar mais comida cara, vamos procurar mais comida Eu tenho que cuidar bem de vocês cara, é isso mesmo, eu tenho que proteger vocês aqui e cuidar bem de vocês Temos que encontrar comida aqui para vocês também E não posso deixar nenhum bicho encostar perto de vocês cara, é isso aí Venha todo mundo me seguindo aqui, venha todo mundo comigo porque eu vou ter que tomar conta de vocês aqui cara Então galerinha, o vídeo, ó, espero que vocês gostem desse vídeo aqui, se vocês gostaram vamos deixar a meta de um 120 likes Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e se você estiver gostando deixa lá no comentário parte 2, beleza? É isso aí, então vamos sair aqui pra me caçar comida aqui pra esses pequenos predadores aqui E é eu que tô tomando conta de todos eles aqui cara, que eles foram abandonados pelos papais e pela mamãe Mas meu filhotão aqui não foi abandonado não cara, ele tá aqui comigo aqui ó É isso aqui, ó, aqui, ele aqui, ó, meu filhotão aqui, é isso aí E ali, ali, ali atrás ali tá o Carnotauro, tá o Gigantossauro e o Tarrapido cara, é isso mesmo Então vamos sair aqui e vou procurar mais comida pra eles cara, é isso mesmo E pelo que eu percebo vai ter vários bichos aqui cara, então com certeza terá comida pra eles também Opa, os bichos aqui já tão voando cara, eles já tão voando, eu tô percebendo que já tá chegando a noite também Vem cá, opa, eu tenho que esperar que eles digam o Notossauro lá cara Tá acontecendo alguma coisa com ele, que ele tá andando devagarinho cara Cadê o Tarrapido, que ele não tá aqui também, o Tarrapido, cadê ele? Ah não, tem que aparecer, eu tenho que esperar eles aqui cara, eu tenho que esperar eles Eles tem que vir, eles tem que vir comigo porque eles não podem ficar sozinhos não cara Eu tenho que proteger eles, cadê, opa, tá todo mundo aqui? Aí sim, aí então vamos seguir em frente, vamos seguir em frente Opa, é isso aí, já amanheceu aqui cara Opa, tem um bichinho, eu vou matar o bichinho, eu vou matar o bichinho, eu vou matar o bichinho Vai, vai, opa, o bichinho, eu vou matar o bichinho, vai, vai, opa, o bichinho já tá atacando o bichinho Opa, conseguimos, opa, todos eles já comeram É isso aí cara, nós estamos encontrando aqui várias comidas pra esse bichinho aqui cara Então, eu já adotei aqui esse filhote de Carnotauro, aquele, aquele, o Caduta Rápido e o Giganotossauro cara Então, eu adotei todos os três aqui, porque esse Arlossauro aqui é meu filhotão cara Então, eu tive que adotar todos eles cara, porque eles estavam abandonados Eu acho que eles foram abandonados pelo papai e pela mamãe dele Opa, tem comida aqui, opa, tem um bichinho aqui Opa, consegui derrotar um, dois, três, opa, três Tem bastante comida aqui pro bichinho aqui cara Opa, eles estão se dando bem aqui velho É isso mesmo, eles estão se dando bem Porque eu tô conseguindo comida pra eles cara É isso mesmo, cadê eles, venham todos vocês aqui Venham todos os quatro aqui, porque eu tenho que esperar todos vocês E eles são espertos cara Eu tô conseguindo aqui derrotar as cartazes aqui Eles estão indo logo, sumir logo É isso aí, eu gosto de ver assim cara Eu tô caçando comida pra eles aqui, porque eu tenho que tomar conta deles aqui Porque eu sou o líder deles aqui cara Eu tenho que tomar conta deles É isso aí, olha eles aqui, chegando aqui Venha, cadê Opa, cadê, tá rápido Cadê ele Tá aqui, tá, isso aí Tem que ficar todo mundo aqui juntinho cara Vamos sair pra procurar mais comida aqui Vocês estão se dando bem Porque eu tô encontrando várias comidas pra vocês Eu tô derrotando vários bichinhos E tá, vocês estão comendo aqui bastante cara É isso mesmo, eu gosto de ver assim cara Cadê, vamos procurar mais Cadê meu criatão Meu criatão tá comigo aqui Colado comigo cara Cadê ele aqui ó E aí Cadê os outros Aí, estão tudo aqui Opa Só o giga no autossauro que tá vindo ali ainda cara Vamos lá, vamos esperar ele Vamos lá, é isso aí Vamos lá sair agora aqui Vamos sair todo mundo aqui Vamos procurar comida Cadê, deixa eu dar uma olhada aqui Direito aqui Onde a gente vai encontrar mais comida aqui E a gente tem que encontrar bastante Predadores aqui Pra eu conseguir derrotar todos eles cara E só assim Terão comida pra vocês à vontade É isso aí Eu acho melhor a gente vir nessa direção aqui cara Então vamos seguir nessa direção aqui Porque logo logo Eu vou encontrar vários predadores aqui E vou conseguir derrotar eles E vocês vão comer a carcaça deles cara É isso aí Então E aí, eu tô cuidando bem de vocês Eu não tô galerinha É isso mesmo Vamos esperar que eles digam o autossauro Que tá vindo ali Então eu tô cuidando muito bem deles aqui cara Comida Eles estão tendo à vontade Estão tendo bastante comida aqui cara É isso aí Então eu tenho que proteger eles Até quando eles cresçam Fica do outro aí E eles possam se virar sozinho Opa, tá vindo um bichão aqui cara Que bicho é esse aqui? Vamos derrotar ele Toma, toma Vai Vamos derrotar ele Opa O outro leitão já chegava junto comigo aqui cara Pra derrotar aquele bicho É isso aí Opa Mas eu tô ocupando esse jigo Eu não tô só aqui Cara, ele fica pra trás toda hora Por quê? Por que ele tá ficando pra trás? Será que ele tá cansado? O que é que tá acontecendo com ele? Estão todos quatro aqui? Então sim Cara, olha eles aqui ó Estão todos quatro aqui Então vamos seguir em frente Vamos procurar mais comida pra vocês Eu não posso deixar vocês com fome não Vocês tem que se alimentar bastante Enquanto tiver predadores aqui Eu tô derrotando eles cara E vocês tão fazendo o que? Se alimentando É isso mesmo Opa Vamos ter bastante cuidado aqui Agora na hora de descer aqui Opa Vamos ter bastante cuidado aqui Faz Faz Tem um antilossauro ali Antilossauro, deixa eu ver Vamos derrotar o outro bichão aqui Vamos Vem cá Vem cá Vem, vem Vamos Toma com o seu Eu vou chegar perto dele Toma com o seu 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 Vai vai Eles já estão comendo o Carnotauro lá É isso aí, Carnotauro Então vamos seguir em frente, cara Vamos seguir em frente, vamos seguir aqui Pelo esse riacho aqui, vamos seguir aqui nessa direção É isso aí, cara Então, nós tá se dando bem aqui Nessa caçada aqui Tá se dando muito bem, né, galera Cadê? Cadê? Opa, não, tá faltando Opa, uma quilo só, opa, tem um bichinho aqui Vamos, 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 vamos com o seu Vai lá, vai lá, é isso aí, vai, vai, ataca ele Opa, vai, vai o Carnotauro Comer aquele Carnotauro, é esperto, cara Ele não perde uma Ele não perde uma, cara Então vamos lá, vamos sair daqui Vamos lá, vamos subir, vamos subir Vamos subir Vamos procurar mais predadores, cara É isso mesmo Vamos procurar mais predadores aqui E o que a gente vai encontrar bastante vai ser esses bichos aqui, cara Vai ser esses predadores Então a gente tem que fazer o que? Se virar, cara, enquanto a gente tá podendo aqui A gente tá se virando Ih, cadê a galerinha aqui que eu tô tomando conta? Cadê todos eles? Opa, tá faltando um Tá faltando um gigonotossauro Cadê ele? Cadê o gigonotossauro, cara? Não, não, vamos lá Opa, ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Eu fiquei com medo aqui agora, cara E algum bicho ter atacado ele Que ainda ele só um pilhote A gente nenhum dele sabe se defender direito, cara Eu já ia proteger ele Eu já ia atrás dele Eu já pensei que tinha algum bicho atacando ele, cara Então eu tenho que ficar bastante atento aqui com eles, cara Não posso deixar eles Sequer um minuto sozinho, não Porque aqui tá muito perigoso E eu tô encontrando bastante predadores aqui, velho É isso mesmo Então vamos sair para caçar mais Opa Tem uma Carbonelli dali E agora? Eu vou deixar essa Carbonelli Sobreviver, cara Não vou atacar ela, não Eu quero algum predadores maior, cara Que eu consiga derrotar Opa, tá vindo outro aqui na minha direção Aqui Esse sim Esse daqui eu Eu quero esse Eu quero Venha, venha na minha direção Venha que eu vou lhe dar o seu Pode vir, venha Opa Não, não Esse daqui não Esse daqui eu vou deixar ele também Eu vou deixar ele Eu não quero esse daqui não, cara Porque eu não vou me meter com ele não Ele é muito diferente dos outros, cara Para ver como é que ele é Agora ele só não pode mexer aqui Com os meus filhotinhos aqui, cara Se ele se mexer Aí vai ser o jeito aí para cima dele Atacar ele, cara Então enquanto isso Ele está lá sossegado Então deixa eu procurar aqui Opa Para Saulo Venha cá, meu filho Venha, toma aqui o seu Opa, toma aqui o seu Toma aqui o seu Opa Deixa eu comer o meu pé Deixa eu fazer o meu pé Opa, é isso aí Meu filhotão já veio comer comigo Ele é sabido também Ele é muito sabido, cara Ele é esperto É isso aí, cara Então, opa E aquele Brota Saulo ali, velho Será que eu consigo derrotar ele? E aí, galerinha O que é que vocês acham? E o que é que vocês estão achando aqui? Hein Me fala aí Opa É aquele giga no outro solo Está vindo lá atrás, cara Eu não posso deixar aquele giga no outro solo Sozinho não, velho Opa Ali tem uma linda cachoeira aqui Cara, olha lá Olha por aqui que cachoeira ali, velho Tem uma cachoeira ali Tem um casal de Brota Saulo aqui, cara E aí O que é que vocês acham, galera? Estão todo mundo reunido aqui Está faltando só O giga no outro solo Chega aqui Eu vou esperar ele Ele está chegando ali já Ele já está vindo E eu vou esperar aqui Para ver se ele vai decidir Atacar esses dois Brota Saulo Que está aqui Esse casal de Brota Saulo, cara E aí? Ele está chegando ali já Eu vou esperar aqui E vamos ver o que vai acontecer E aí, giga no outro solo O que é que vocês acham? Vocês querem atacar esse Brota Saulo? Esse casal de Brota Saulo? Aí é com vocês Vocês decidem o quê? Eles estão aqui com medo aqui também Eles estão esperando aqui A qualquer momento A gente vai atacar eles aqui, cara E aí? O que é que vocês acham? Vamos lá? Vamos seguir em frente? Vamos para a batalha? Então vamos atacar eles Vamos atacar eles Vem todo mundo me ajudar Vem todos vocês Vem lá Vamos atacar eles Vamos Vai que a gente consegue A gente consegue A gente consegue Vamos derrotar eles Vamos derrotar eles Vai Aí vem filhão Vamos ver me derrotar Cadê os carnautados? Cadê os outros? Cadê os outros? Vamos lá, vamos lá A gente vai conseguir A gente vai conseguir Vamos que a gente consegue A gente consegue derrotar eles Vamos lá, vamos lá A gente está mais forte do que eles, cara Vamos lá, vamos lá A gente consegue A gente consegue Vamos lá, vamos lá Vai, vai que a gente consegue A gente está mais do que eles A gente tá com um grupo maior do que eles, cara Vamo lá, vamo lá Opa Opa Vamo lá, vamo lá Opa, carnaltaura tá lá atacando ele, cara Carnaltaura, ele foi sozinho Ele conseguiu Oh não Ele já tá comendo, cara Carnaltaura conseguiu Ele já fez o pé repetitão dele lá Aquele turma aí Aquele turma aí Aquele turma aqui de carnaltaura Eu já sei que consegui não pra me ajudar É isso aí, vamo lá, galera Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo derrubar esse bototolo Opa, comida pra todo mundo Tem comida pra todo mundo Vamo comer Vamo comer Opa É isso aí Estão todos vocês aqui Opa Olha lá Vamo, vamo rodar ali O carnaltaura Vamo rodar o carnaltaura Tem algum bicho atacando ele ali Opa, comida aqui Comida, comida Vamo comer, vamo comer Opa Toma, toma com o seu Toma com o seu Opa Toma com o seu Toma com o seu Opa, várias comidas aqui Agora tem vários bichinhos Ele já tá conseguindo derrubar vários bichos aqui Vamo comer, vamo comer Opa É isso aí Tem um bichão ali Diferente ali, cara Esse bicho aqui Fica lá, galera Fica lá Vamos derrubar ele sozinho Fica lá Toma com o seu Toma com o seu Toma com o seu Opa Comer, comer Vamos comer Comida É isso aí Nós estamos fazendo bastante refeição aqui, cara Essa caçada aqui tá sendo muito boa, velho Opa Tem uns três teratops aqui, cara Tem uns bichinhos diferentes ali, velho Não Vamo deixar esses bichinhos aí E vamo procurar aqueles três teratops que tá ali na frente, cara Vamo lá procurar aqueles três teratops que tá ali na frente Ih, tem um casal de terceiratops aqui Cadê minha galerinha? Tá vindo, tão vindo Vamo esperar o Brotossauro Cadê o Tarrapto? Cadê ele? Ele foi pra onde, cara? Cadê o Giganotossauro? Tá chegando aqui agora É isso aí Tá faltando o Tarrapto aqui, cara Cadê ele? Cadê o Tarrapto? Cadê ele? Ele foi pra onde? E agora? Será que algum bicho atacou ele, cara? Ou não? Ah, cadê ele? Não, não Cadê ele? Ele tá lutando com algum bicho aí, cara Ou será que algum bicho derrotou ele? Então, vamo fazer o quê? Vamo pegar esses bichinhos aqui, velho E agora? Que lugar é esse aqui, cara? Que lugar é esse aqui? Vamo derrotar esse bicho Toma o teu teu, toma o teu teu Toma o teu teu, toma o teu Toma Vai, toma o teu teu, vai Eu consigo, tô consigo Opa Comida, comida pra vocês É vinho pra aqui, é vinho pra aqui, ó Tem um pequeno pra cá Vamo lá, vamo lá Vamo brilhar com ele É isso aí, vamos atacar ele Comida pra vocês É isso aí, cara Você tá fazendo bastante refeição aqui Boa, cara Então, nessa caçada aqui A gente tá se dando bem, cara É isso aí Nessa caçada aqui A gente tá se dando bem Muito bem mesmo Agora só não tô entendendo que Tá faltando o Uta Raptor aqui, cara Será que alguém conseguiu derrotar ele? Vamo lá, vamo procurar ele Vamo lá, vamo sair Vamo voltar aqui Vamo ver se a gente encontra ele aqui, cara Ou algum bicho conseguiu derrotar ele Será que ele se perdeu da gente? Será que ele se perdeu, cara? O Uta Raptor Ele não apareceu, cara Opa, tem uns peixinhos aqui Cara, ele dá água pra aqui Tem vários peixinhos aqui, cara Não é uma boa ideia não A gente ficar dentro dessa água aqui não, velho Não é uma boa ideia mesmo Poxa, e agora? Tô procurando o Uta Raptor, cara Cadê ele? Uta Raptor Ele não tá aqui não, velho Então eu vou dar o Ford aqui Eu vou dar o Ford aqui Vamo, vamo sair daqui Venha, venha, venha Vem, galera Venha, vem comigo, venha Venha todo mundo Venha todo mundo comigo aqui Cadê vocês? Cadê vocês? Venha É isso aí Opa, tá vindo aqui Tão vindo Tão vindo Opa, o giganotossauro Tá vindo lá atrás agora, cara Tá vindo o giganotossauro Lá atrás agora E esse bichinho aqui Vamo fazer o quê? É uma só Toma o seu Toma o seu Toma o seu Opa, comida Comida Vamo comer, vamo comer É isso aí Esse lugar aqui Tá sendo muito divertido Tá sendo muito divertido mesmo Aqui a gente tá conseguindo Derrotar vários bichos, cara E aqui a gente tá se dando bem A gente tá conseguindo comer Várias carcaças aqui Desses bichos aqui, cara Ei, ei, galerinha Essa galerinha aqui, ó É isso aí, cara Ó aqui meu filhão aqui, cara Esses dois filhão aqui Foi o carnotauro lá E o giganotossauro Foi o que eu adotei, cara Eles estavam perdidos Aí foi o jeito Eu pegar eles, cara Então foi isso que aconteceu Eu peguei eles E trouxe comigo, tá Pra ele não ficar sozinho Porque eles são bebês E eles podiam A qualquer momento Algum pedra do Eu podia derrotar eles Vamos com o seu 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 Vai, vai Vamos com a comida Comida, vamos com o meu Vamos com o meu É isso aí, cara Nós tá conseguindo fazer Bastante refeição aqui Só o giganotossauro, cara Como eu tô entendendo Ele é muito devagar, cara Ele é muito lento, cara E agora? Mas é isso mesmo, né, cara Então vamos fazer o que? Olá, tá vindo lá atrás agora O carnotauro e o giganotossauro, cara É isso aí Beleza Então vamos procurar mais comida aqui, cara E tá chovendo bastante E agora não tá dando pra gente enxergar quase nada, cara O que é que a gente vai fazer? O que é que eu vou fazer aqui com esse filhotão aqui, cara? A gente vai fazer o que? Vamos lá Vamos ver se a gente consegue encontrar mais comida Ver se a gente consegue não Porque aqui tem bastante comida, cara Eu e a minha galerinha aqui A gente tá conseguindo derrotar vários predadores Tá faltando giganotossauro, cara Toda hora ele fica pra trás Por quê, velho? Opa, chegou aqui agora É isso aí, cara Eu já ia ali buscar, velho Você tava onde? A gente tem que ficar todo mundo juntinho aqui, cara A gente tem que sair na caçada aqui Todo mundo coladinho aqui Uns nos outros, cara Porque a qualquer momento aqui Esses predadores aqui Podem atacar nós aqui, velho Isso aí, galerinha Então encheu aqui A neblina já passou E não vai seguir em frente aqui agora, cara Não vai atrás de mais predadores aqui Pra ver se a gente consegue derrotar eles, cara É isso mesmo Opa, e ali vai ter ali, ó Eu falei o quê? Nós não tínhamos pegando nada Por causa daquela nebrina lá, cara Vamos aqui, ó Opa, vem a casa Comida, comida Comida, comida Vamos comer, vamos comer Vamos comer Opa, isso aí Vamos comer, vamos comer Cadê, cadê? Cadê o giganotossauro, cara? Aquele giganotossauro todo Opa, ele aqui, ele aqui Opa, tem um bicho aqui Certeiro aqui Vamos derrotar ele, vamos derrotar ele Ele lá, ele lá Tem vários bichos aqui agora, cara Tem vários bichos Tem vários bichos aqui agora Opa, vamos sair Vamos sair, vamos sair daqui Vamos atacar esses bichos Vamos atacar esses bichos aqui É isso, sai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê, cadê esses bichos Cadê esses bichos aqui? Cadê, cadê, cadê? Vamos lá, vamos procurar esses bichos aqui Aqui tem vários bichos aqui agora, cara Aqui agora vai ter bastante comida mais uma vez, cara É isso mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos sair aqui Vamos atacar esses bichos, cara Vamos atacar esses bichos Cadê ele, cadê ele, cadê ele Opa, o que filha? Filheu, só não tô com medo Filheu só não tô com medo de alguma coisa aqui, cara Você tá com medo de que? Opa, o carnavalzinho tá ali ainda, cara O quê? Vem, o quê? O quê? Toma aqui, 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 o quê? Toma aqui Toma aqui, vem Opa, comida Comida, comida Vamos comer, vamos comer Vamos comer Vamos Ah, isso aí, cara Outra aqui, outra aqui, ó Aqui tem outro Tem outro aqui, tem outro Toma com esse also Vem, vamos, vamos acabar com esses ali Vamos acabar, vamos derrotar todos para eles Opa, vou começar aqui a você Eu vou deixar aí, eu vou deixar pro filhotão comer Vou deixar pro filhotão, cadê eles estão comendo? Cadê? O filhotão não tem não, cadê o carno? Vai lá, carnotório, vai lá, vai, vai Vai lá comer, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Comida, comida, comida Aê, opa, o carnotório vindo, ela já acabou, cara Ela já acabou, ele estava vindo Galerinha, o vídeo é esse aí, espero que vocês gostem Vão deixar seus comentários, vamos se inscrever no canal Vamos deixar a meta de 120 likes aí E ativar o sininho de notificações Para vocês não perderem nenhuma gameplay, beleza? Fui, galerinha, até o próximo vídeo